Olá, turma do quinto ano de Feira de Santana, como estão vocês? A pró espera que vem e estamos aqui para mais uma videoaula para aprendermos, estudarmos e aprendermos sobre mais um assunto. Vamos lá saber sobre o que vai falar nossa videoaula de hoje. Olha só, turma, nossa aula é de linguagens e nós vamos estudar sobre a linguagem poética. E aí, o que você lembra quando fala em poesia, em poema? O que você acha aí que essa aula a gente vai trazer de informação para você? Vamos lá saber, vamos lá descobrir. Para começar, a prova é colocar um vídeo de uma das aí das poesias de Fraulio Bessa, que apresenta aí uma pequena participação no programa, normalmente o programa aí de Fátima Bernardes, né, chamada da poesia com rapadura e traz aí a recitação de vários poemas muito bonitos, podem ser aí apreciados, mas a gente vai ver um deles, tá bom? Vamos lá? A minha poesia fala dos heróis da vida real. Eu disse assim, eu acredito em heróis de carne, osso e suor, heróis que acertam e que erram, heróis de uma vida só, heróis de alma e de corpo que um dia vão virar pó. Os verdadeiros heróis vivem histórias reais, não são estrelas famosas, não estampam os jornais, são como eu e você, seres humanos mortais. É aquele professor que ensina um aluno a ler, é alguém que mata a fome de quem não pode comer, herói é quem faz o bem sem nenhum superpoder, é aquele que trabalha todo dia honestamente, o agricultor no campo debaixo de um sol quente, é o médico no consultório salvando seu paciente. É um bom policial arriscando a própria vida para que a sociedade esteja bem protegida. É um voluntário na guerra, distante da sua terra, cuidando de uma ferida. É quem dá um bom conselho a quem está desesperado, é quem indica um emprego para alguém desempregado, é quem simplesmente abraça quem tem que ser abraçado. Herói é o diferente que luta por igualdade, é quem cobra dos políticos respeito, honestidade, é quem enfrenta a mentira com o poder da verdade. Não espere por medalhas, homenagens de ninguém. A consciência tranquila de que você fez o bem é muito mais valiosa que os aplausos de alguém. Para ser um super-herói não é preciso voar, tampouco ser imortal. Essa vida vai passar e é cada gesto seu que vai lhe mortalizar. Afinal, meu povo, o herói sou eu, é você, é essa gente do bem que peleja todo dia para se salvar também, que entende que a união talvez seja a solução e que isso nos conforte, que o nosso povo unido, consciente e destemido é um herói muito mais forte. Muito lindo, Braulio! Pronto, ouviram aí a poesia recitada pelo próprio autor, o Braulio Bessa, falando aí dos heróis da vida real. E assim, é muito interessante como esse tipo de texto transmite para a gente as emoções, né? Nos deixa aí sentindo, pensando, refletindo sobre aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo passado no texto e o que a gente vive e o que a gente sente. E aí, dando continuidade, é muito importante a gente entender uma diferença que acontece, né? Que é comum as pessoas confundirem em relação a poema ou poesia. E aí, muita gente acha que poema e poesia se trata da mesma coisa, né? Se trata do mesmo tipo de texto ou do mesmo gênero. Mas poema e poesia são coisas diferentes e é muito importante a gente entender quais são essas diferenças para a gente reconhecer quando um texto é poético e quando ele é uma poema. Só poesia quando ele é um poema. E aí, o que é poesia e o que é poema? Poesia é um termo que vem do grego. No sentido original, poiesis é a atividade de produção artística, a atividade de criar ou de fazer. Então, quando a gente pensa em poesia, a gente está pensando num tipo de texto muito mais abrangente que poema. Qualquer texto que tem aí em sua atividade, em sua forma de escrever, em suas palavras aí, a produção artística, a elevação da emoção, do sentimento, esse texto é uma poesia. Entram aí nesses tipos de textos, nos textos poéticos, as músicas, as canções. Já o poema faz parte da poesia. Poema é uma palavra que vem do latim poema, que significa composição em verso, comédia ou peça teatral. E do grego poema, que significa o que se faz, manual, criação do espírito ou invenção. Os poemas, eles têm o formato de texto próprio. Então, poema faz parte da poesia. Mas, quando a gente fala em poesia, a gente fala em tipos de texto que, além do poema, abrange também outros textos relacionados aí as emoções e também a demonstração de sentimentos. Poema é poesia que se organiza com palavras. A poesia, ela pode se apresentar também nos próprios gestos, numa apresentação teatral, numa apresentação de dança. Então, por isso que a profala poesia, ó, abrange muito mais, é muito maior que poema. O poema, sim, é um gênero textual que apresenta as características poéticas aí, da emoção, dos sentimentos, mas tem uma estrutura própria para que essas palavras se organizem. Todo mundo sabe que os poemas, eles são organizados aí em versos e estrofes e tem toda uma forma de escrever com uma apresentação de rimas, palavras em alguns casos. E, às vezes, a própria organização das palavras de forma que dê movimento, que dê vida àquilo que está sendo escrito e aquilo que está sendo apresentado. Como é a linguagem poética? Quando a gente tá falando aí em poética, a gente tá falando em tudo que a poesia, né, pode abranger. A linguagem que os poetas utilizam não é uma linguagem comum. A linguagem poética, ela é uma linguagem expressada no modo subjetivo. Isso é uma linguagem que vai aí transmitir emoções, sentimentos. Então, são coisas que vêm de cada indivíduo, que vêm daquele que está apresentando, daquele que está criando. Aí, a gente volta lá nas nossas aulas, quando a Pró falou de linguagem denotativa e de linguagem conotativa, e faz a ligação com a linguagem poética. Lembra quando a Pró explicou que denotação é quando a linguagem é utilizada em seu sentido real? Pronto. A linguagem poética não utiliza o sentido real em muitas palavras. As palavras, elas são utilizadas expressando outros sentidos, outros significados. Por isso, a linguagem poética, ela é a linguagem conotativa. Aí, as palavras, elas são apresentadas no sentido figurado. E aí, utilizam da conotação para expressar, né? Todos os sentimentos e emoções que a linguagem poética traz nas suas composições. E a gente vai ler aqui poemas. Vocês perceberam lá na leitura, né? Não é nem na leitura, porque Braulio Bess escreveu poemas. Então, ele falou de forma bem natural, porque o poema está ali na... Quando ele recita, o poema está na memória dele. Aqui, a gente vai fazer a leitura dos poemas. Mas eu acredito que vocês perceberam como é importante a forma da entonação, a forma como eu organizo a minha voz quando eu vou ler um poema. Isso vai permitir que quem está escutando, né? Ou até eu mesmo, se eu estiver lendo, vai permitir a compreensão melhor daquilo que está sendo expressado através das palavras dos poemas. Então, a forma como você lê, a forma como você utiliza a voz ao ler um poema é muito importante para a compreensão, o entendimento e para toda a organização do texto. Porque as palavras são colocadas no poema de forma organizada. E, às vezes, a forma como você lê interfere no ritmo, interfere na combinação das palavras e também no entendimento da mensagem que está sendo passada através daquelas palavras colocadas no poema. A Pró trouxe aqui alguns poemas para fazer a leitura e a gente vai perceber aí quanto a entonação é importante. O primeiro poema aí é de Cecília Meirelles e chama O Menino Azul. Acompanhe a leitura aí junto comigo. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E se eu lesse esse poema de uma forma diferente? Vou tentar ler mais rápido. O menino quer um burrinho para passear. O menino manso que não corre nem pula, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Ah, meu Deus! Corri, não foi? Mas, assim, essa demonstração é para vocês perceberem quanto o ritmo e o quanto a forma como a voz se apresenta na leitura de um poema é importante para o seu entendimento e a sua compreensão. Então, toda a musicalidade, toda a transposição de emoção que um poema pode passar através das suas palavras, quando você muda o ritmo na hora de oralizar esse poema para outra pessoa ou para você mesmo, pode mudar também a forma como você compreende, como você entende aquilo que foi escrito. Vamos ver outro exemplo? Ela tem a continuação do poema. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para as ruas das casas número das portas ao menino azul que não sabe ler. Vamos lá agora para outro poema. Esse é Pontinho de Vista, que foi escrito por Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza. Minha nossa, que grandão! Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza. Minha nossa, que grandão! Perceberam aí? Quando a gente não observa as pausas, a pontuação, não é? É muito importante. Quando isso não acontece, a gente também percebe diferenças na entonação, como a voz é colocada, que também vai prejudicar na compreensão e no entendimento. Outro poema. Esse aqui é a porta de Vinicius de Moraes. Eu vou tentar ler aqui bem rápido, para a gente perceber também como é diferente quando a gente lê rápido, sem respeitar a concluação e sem respeitar a pronúncia detalhada das palavras. Sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Não há nada no mundo, mas vivo aqui uma porta. Eu abro devagarinho, para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado, para passar o namorado. Eu abro bem pra genteira, para passar a cozinheira. Eu abro de supetão, para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa. Eu fecho a frente do quartel. Eu fecho todo mundo, só vivo até pelo centro. Agora, a prova vai ler, tentando fazer toda a inclinação que a leitura de um poema fez. Vamos lá? A porta, de Vinícius Moraes. Sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Não há nada no mundo, mas vivo aqui uma porta. Eu abro devagarinho, para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado, para passar o namorado. Eu abro bem pra zenteira, para passar a cozinheira. Eu abro de supetão, para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa. Fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo. Só vivo aberta no centro. Então, a forma como a Proleu, né? Diferente. Permite aí um entendimento, né? E uma recepção da mensagem diferente. Aí, por último, tem o poema Convite, de José Paulo Paz. Poesia. É brincar com palavras. Como se brinca? Com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia. E aí, como foi a compreensão desse poema quando a Prolei dessa forma? A Pro agora vai fazer a leitura, né? Com a entonação. Poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Perceberam aí a diferença na forma da leitura e com a entonação, né? Das palavras, a forma como elas são pronunciadas. O respeito à pontuação é importante para a compreensão, para a mensagem. Dentro dos textos poéticos, né? Dentro da poesia, dos poemas. E aí, agora é com você. Observe aí, ó, os poemas para fazer leitura. Faça a leitura desses poemas, voltando aí as aulas. Faça a leitura dos poemas que a sua professora ou seu professor pode ter disponibilizado para você. Pesquise poemas também na internet, em livros. E faça da leitura dos poemas aí algo que faz parte do seu cotidiano. São leituras muito prazerosas de fazer. A gente não deve esquecer que os poemas aí podem trazer diversos tipos de assuntos. Quando a gente fala assim, sentimento e emoção. Muitos podem pensar que os poemas servem só para falar de amor, de paixão. Mas os poemas também trazem assuntos da atualidade. Trazem aí questões para criticar, para discordar. Também trazem opinião sobre alguns assuntos. São textos muito ricos e que podem aí nos ajudar a termos prazer pelo ato de ler, que é algo tão importante para a vida de qualquer estudante, para a vida de qualquer pessoa. Então vamos lá, fique de olho na atividade que a sua próxima ou seu professor preparou neste momento para dar seguimento à aula. E a gente se encontra. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, turma! Tchau, turma!